E aí, o que fazer depois de uma desilusão amorosa? Rolou aquele pé na bunda, você não sabe muito o que fazer? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje com 6 dicas pra você. Passo número 1. Recolha os cacos. Ou seja, você vai ter que fazer aquela limpeza de tudo aquilo que diz respeito ao relacionamento anterior. Então, recolher fotos das redes sociais, presentinhos que você tinha, roupas que associavam você àquela pessoa, tudo aquilo que acabou intoxicando. Você pode até voltar a usar essas roupas depois de um tempo. Mas se aquilo ficar reavivando a sua memória, vai ser muito mais difícil você superar aqueles sentimentos. Dica número 2. Levante a cabeça. É verdade. 50% da relação também acabou por responsabilidade sua. Você tem coisas a meditar, a refletir, coisas que não funcionaram muito bem. Mas não adianta você ficar com aquela sensação de que você não tem mérito pessoal nenhum, de que você não presta pra nada, de que aquela relação quer dizer que você não vale coisa nenhuma, que ninguém mais vai te amar. Levanta a cabeça. Reflete com calma. Mas não tire de você a sensação de que você tem um valor essencial que é inestimável. Dica número 3. Olhe ao redor. É muito comum, depois que você termina um relacionamento contra a sua vontade, que você fique obcecado num único tema, a desilusão. Nessa hora, você vai ter que tomar um super cuidado pra parar de ficar falando disso. E olhar ao seu redor. E o mundo é muito amplo. Existem coisas a serem feitas, existem coisas que, de repente, você deixou de lado no meio dessa relação, que você pode resgatar, coisas que fazem sentido você redescobrir em você. Enfim, existem amigos, pessoas, coisas que podem ser conhecidas, desbravadas. Então não adianta você ficar com aquela sensação de que só aquela pessoa importa e que você vai ficar voltada a ela o resto da vida. Toma cuidado com isso. Dica número 4. Olhe pra dentro. Sabe aquela coisa de fazer uma faxina interior? Olhe pra coisas que você deixou de lado. Pra valores que você considera valiosos. Pra lembranças da sua vida como um todo que resgatam quem você é. Olhe pras coisas que funcionaram. Olhe pras coisas que não funcionaram. Olhe pras perspectivas que você pode ter na sua vida. Faça uma faxina. Reavalie suas prioridades. Quais são seus valores essenciais. Quais as necessidades que você deixou de lado. Enfim, arruma a casa do lado de dentro. Dica número 5. Olhe pro alto. Saia um pouco da sua perspectiva. Eu sei que essa dor sua é única e você tá com o coração machucado e você achando que o seu problema é a coisa mais importante do mundo. Mas não é. Eles têm outras coisas tantas, mais complexas, mais amplas do que a sua dor. Então se você conseguir sair um pouco também do seu umbigo de vez em quando pra você parar de pensar que você é a única peça nesse planeta isso também vai te ajudar a parar de ter autopiedade ou parar de você ficar valorizando o sofrimento achando que você é a pessoa mais desgraçada no mundo. tem muita coisa maior do que a nossa própria dor. E a última dica é olhe pra frente recomece siga em frente pare de ficar tentando resgatar cada coisa que aconteceu do seu passado ficando apegado em cada evento em cada história em cada lembrança em cada informação siga em frente a vida precisa se reocupar de novas questões de novas coisas tome o seu tempo pra fazer isso mas não fique interminavelmente preso nesse luto nessa sensação de que nada mais faz sentido existe um horizonte e nesse horizonte outras coisas você pode construir diferentes dessa do que você passou eu espero que essas dicas te ajudem a sair e superar uma desilusão amorosa se você gostou desse vídeo curta compartilhe nas redes sociais se inscreva no canal pra você ficar atualizado dos novos vídeos que são lançados toda semana e eu espero de coração que isso faça com que a sua vida cresça se você tiver alguma pergunta deixa aqui nos comentários sugira outros temas que eu possa falar em outros vídeos esse tema surgiu de uma pergunta que outra pessoa fez num outro vídeo e se você quiser saber um pouco mais sobre relacionamento amoroso entre no site inteligenciaamorosa.com.br inteligenciaamorosa.com.br tá aqui na descrição dos vídeos até o próximo tchau, tchau